Gostaria de dizer ao senhor que eu só admito que a juíza de primeiro piso seja de alguma forma punida por manifestação depois que punirem o ministro Barroso, que foi fora do nosso país, fora da nossa fronteira, afrontar um outro símbolo nacional. Porque se o Supremo Tribunal Federal é um símbolo nacional, a justiça é um símbolo, menos símbolo não são as Forças Armadas. E ele afrontou as Forças Armadas e o CNJ, o Supremo Tribunal e todas as outras instâncias da justiça calaram-se. Então, se não serve para o ministro, não serve para a moça jovem juíza que está começando a sua carreira. Isonomia, no mínimo.